A SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Polícia Militar Ambiental implantaram o Plano de Ação contra o Desmatamento em alguns municípios da região nordeste, entre eles Água Boa, no Vale do Rio Doce, Itaipé e Malacaxeta, no Vale do Mucuri, Capelinha, Novo Cruzeiro e Setubinha, no Vale do Jequitionha. Sobre esse assunto, eu já converso ao vivo com o repórter Roberto Tomás. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo, boa noite para você e boa noite a todos que acompanham o MG Record. Saulo, essa operação conta com 24 policiais militares do meio ambiente e também da SEMAD, homens que trabalham o tempo inteiro para poder manter essas florestas, que são chamadas florestas em pé, ainda vivas. Segundo informações, as cidades de Setubinha, Capelinha, Água Boa, Novo Cruzeiro, Malacaxeta, todas elas estão compondo aí os primeiros movimentos dessa operação ASMUD. Então, esse também, o plano de ação contra o desmatamento busca combater e também visitar esses locais onde são fotografados e também tem todo o mapeamento dessas localidades para evitar a ação do homem que vai retirar, quebrar ou então também danificar essas matas para poder aí fazer extração de madeira ou às vezes até ampliar pastagens, o que provoca uma degradação do meio ambiente. Portanto, essa operação vai até do dia 12 de março até o dia 18, portanto, acompanhando esses locais aí para poder passar um pente fino e manter a natureza viva, viu, Saulo?